Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo que deu a like só que é mesmo, se inscreva no canal, deixe o like de vocês e compartilhe nas redes sociais com seus amigos também lá, segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente não vim vindo muito bem aqui nesse campeonato se eu não me engano, 3 ou 4 vitórias aí, vitória não, derrota consecutiva aí no campeonato então, eu inscrito e sugeriu, eu mando a formação, jogar aqui no 4, 3, 3 aqui, cair com 2 volantes vem dando certo, já tô dando uma spoiler aqui pra vocês, vem dando muito certo então, bora ver ali como é que foi os nossos 2 últimos jogos aí pelo campeonato a gente vendeu a derrota contra o Santos, então bora ver como foi os nossos 2 últimos jogos aí que a gente jogou não sei nem quando é que foi, a gente vai ver daí junto então aqui ó, eu coloquei aqui, galera aqui ó, como ponta esquerda aqui do nosso time David e Ikadi aqui no último jogo, tomara que tenha dado certo aí no jogo se eu não me engano, foi contra o Atlético, galera foi contra o Atlético Paraná, se a gente vai ver ali contra quem foi então, a gente tem só 2 jogadores aqui ó, no terceiro banco e tá uns preços aqui, eu dei um atacante é galera, eu vou vender aqui o nosso outro atacante ali e arrecadei esse dinheiro aqui, também vende ali, acabei de vender ali foi robinho, galera, acabei de vender robinho para uma equipe aí, eu não sei, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui ó é, não tá aqui mais aqui, mas eu vendi ele ali para uma equipe então, sem mais dar uma, bora ver como é que foi os nossos 2 últimos jogos depois vai ver aqui a classe ação aí do campeonato, então bora ver a nossa rota desse aí que a gente fez no campeonato o nosso primeiro jogo foi aqui ó, contra a equipe do esporte ó, de Jacareção Berra ali, a consiga da vitória de 3 a 1 contra o time deles com essa nova formação, então a gente já foi bem aqui nessa formação com a equipa aqui contra a equipe aí ó, de Jacareção Berra então, boa vitória contra o time deles boa foi aqui no final desse campeão aqui ó, o Jeff Foot ali, empala com o Flamingo o Paraná perde ali ó, perdão, ganha ali para a equipe do São Paulo será ali, o senhor ali, ganha para o Atlético Paranense e aí este é onde é mais jogos, se vocês quiserem ver então, bora ver aqui ó, como é que foi o nosso desenvolvimento contra a equipe do esporte bora ver aqui, enfim, nossos gols foi aqui ó, David aqui, aos 2 minutos jogo ali do primeiro tempo contra a equipe do esporte teve aqui ó, Nunes aqui, nosso zagueiro até o nosso zagueiro, se chegando lá na frente com assistência ali ó, de Casemiro no jogo teve aqui ó, Gary aqui, com assistência também aqui de casa de nosso outro ponto ali, aos 59 e esse foi o jogo lá, esse foi o jogo ali no primeiro tempo para a gente no segundo tempo, eles fizeram um golzinho ali ó aos 87 e ainda tem esses, ó, cartões amarelo ali teve jogador contundido ali, deles ali então, é, o equipe ali do esporte não jogou muito bem nessa rodada não porque eu tenho um exemplo aqui do nosso time melhor em campo aí David foi jogou ali bem fez um ótimo gol ali no primeiro tempo e foi o melhor em campo galera é, então também ele vinha jogando bem e é título aí, nosso time melhor porque a gente acabou de vender Sasa é, eu vim de Sasa ali porque ele vinha jogando bem mas ainda precisava aí mudar o ataque aliás, organizar ali nosso meu campo por isso que eu vim de para contratar mais o meu campo então aqui ó, esse foi o nosso desempenho 3 é o jogo, total de jogo de jogo de 14 foi contra 10 começando a bola, ficamos ali com 20 contra 10% deles ali e escanteio, a gente teve 8 contra 6 faltas 3 faltas contra 14 deles ali 1 cartão amarelo contra 2 deles ali o jogo foi equilibrado mas nosso ataque foi muito mais eficiente ali contra eles posso bola aí ó, 62 contra 38 deles jogamos no 4, 3, 3 aqui ó mudei a formação aqui dessa a vocês com 2 volantes na equipe e vindo no certo aí nesse jogo aí contra a equipe do esporte o que foi o desempenho vou ter o nosso goleiro reserva aqui Kuzava jogou aqui titular Garay e Ea essa aqui é a nossa defesa é titular aqui ó Meunier, Nunes, Garay e Kuzava esse é o nosso meu campo titular agora o meu campo meu campo não, não defesa aqui titular e o nosso meu campo eu botei só um reserva aqui esse Romero primeiro não é titular no nosso time agora derrascaeta Casemiro é titular nosso ataque também teve aqui ó um que era reserva aqui esse David aqui e agora já é titular que jogou muito bem nessa rodada contra a equipe do esporte então vamos ver aqui o nosso desempenho aqui nossa décima sétima rodada e a gente conseguiu a vitória ali ó contra a equipe aí do Atlete Paranecer 3 a 0 ali contra o time deles aí e conseguiu novamente mais 3 pontos aí contra o time deles aqui ó tem aqui os demais jogos aí do campeonato o Ceará que é o líder aqui atual agora do campeonato conseguiu a vitória contra a equipe do Botafogo por 2 a 0 ali no campeonato então se mais dando aqui ó vamos ver aqui como é que foi aqui nosso desempenho e quem foi que fez os nossos gols aí nessa rodada aí do campeonato a gente tem 1 a 0 ali ó aos 32 minutos do jogo contra a equipe do Atlete com David né novamente ali ó aos 59 ali jogo ali do primeiro tempo ali faz 2 a 0 contra a equipe do Atlete que abre o Max oras ali e aqui no segundo tempo tem um cartão amarelo ali para Nunes nosso zagueiro 66 e David aqui ó aos 70 minutos do jogo ali faz mais 1 e faz 2 gols aí na partida aí nosso ataque enfim jogando muito bem ó 2 jogos aí impercável aí para o nosso jogador eu botei de centroavante e deu muito certo aqui ó teve também aqui um cartão amarelo ali para nosso lateral esquerdo aqui coisa aos 81 e teve aqui ó uma substituição para a gente entrou aqui Ezequiel aqui no lugar ali de Garay aos 84 O melhor encampo foi aqui card no jogo 3 a 0 no jogo Aqui ó, total de jogo deu 16,8 contra 5 Com a Sambora ficamos ali com 18 contra 0 Esquentei, eu tive 10, 15 contra 5 Faltos, fizemos 13 faltos contra 13 deles E jogando uma reformação Vamos jogar ali ó, com a formação ali mais ofensiva No 4, 3, 3, B ali A formação da equipe do Atlético E aqui a gente jogou ali novamente A nova formação que eu botei ali pra vocês Que era um 4, 3, 3 ali Com dois volantes no time Aqui ó galera, a gente botou aqui a sombração aqui Na defesa dele ali E aqui ó, foi o desempenho do nosso jogador Tristag foi bem no seu goleiro titular É Nunes, não foi bem que recebeu aquele cartão Seu amarelo ali no jogo E aí tá os demais jogadores Fomos bem nessa partida, muito bem Próximo vídeo ó, tem um jogo aqui contra A equipe do Botafogo E depois tem um jogo ali ó Deixa eu ver aqui ó, nosso outro jogo vai ser A 19ª rodada vai ser contra o Corinthians Nossa, são dois jogos difíceis E vamos no time, bora tentar Nosso objetivo é chegar em 4º colocado Mas a gente tá no último aí nos últimos jogos Bora tentar alcançar esse nosso objetivo Do campeonato Porque se ele conseguir aí a gente pode É... Pontuar um pouco ali pelo nosso Diretoria do nosso time A gente tá mal demais, estamos aqui embaixo Tem um 1º colocado ali 1º colocado ali em 15 pontos Não, 15 pontos aqui é jogos que a gente jogou Que caiu Era o líder do campeonato e vem caindo aí Na tabela estadual com 35 pontos O Flamengo ali vale a 4ª colocação ali Com 32 pontos Em 16º Em 17º Tem aqui ó, em 13º colocado Mas o nosso objetivo é terminar em 4º colocado É difícil demais aí pra gente Mas a gente tá com a equipe forte Não sei, não vinha tendo certo aí Mas na hora que Nesse recomeço a gente possa Voltar a pontuar bem aí Os nossos pontos E voltar ali ao G4 aí do campeonato Então bora dar pra sair aqui O analista aqui transferir Pra ver se tem algum jogador aqui Que a gente possa trazer para o nosso time A gente tá só com 19 milhões ali Então a gente só pode contratar um jogador ali Abaixo de 19 milhões Aqui ó, nesse ataque aqui Já não dá aqui ó Tá com 40, 30 Tem esse Ayo aqui ó Deixa eu ver o nome dele aqui Deixa eu ver o nome dele aqui Deixa eu ver o nome dele aqui ó André Ayo aí Que joga na equipe Do Sun City, galera Não, ele jogou na equipe do Leon, não foi? Leon, não foi? Mas foi, parece que ele jogou Na equipe do Leon Parece que ele também tem um irmão Que também Se chama Ayo Então eu acho que pode ser, galera A gente contratar ele pra nós O meu irmão dele joga na equipe Do Asterham Se eu não me engano, galera Então, é A gente não tem muito o que fazer Os demais jogadores aqui É tudo abaixo do overall ali 80 Então, é Eu vou fazer essa aposta Tomar ele certo aí Ele no nosso time E vir andar muito certo aí Para o nosso ataque Então, bora contratá-lo aqui ó Para a nossa equipe ali Custando ali Cento... É... 19 milhões ali Para os nossos cofres ali ó E nosso dinheiro ali Vai para a decadência ali ó Acho que ficamos dando só com Cento e trinta e dois mil É... Muito baixo Então, bora escalar já aqui ó Na nossa equipe principal aqui Já aparece a próxima rodada aí do campeonato Que vai ser ali ó Contra a equipe do Botafogo né Sua amiga É... Botafogo ali O jogo vai ser... Então... Ele já vai ser titular Eu não sei qual desses jogadores aqui ó Joga aqui de centroavante Mas um desses aí vai ter que ir Pra centroavante aí no campeonato Mas por enquanto Vou deixar ele aqui no banco Depois eu vejo aí Onde eu coloco ele aí no time Então bora deixar aqui ó De centroavante aqui no nosso time E... É... Esse vai ser nosso time Eu tenho alguns jogadores aí Cansados para esse próximo jogo Não vou escalar aqui com vocês Porque Não quero dar spoiler aí Para o nosso adversário A equipe do Botafogo Que... Se não me engano É hoje o jogo que vai ter contra eles Se não me engano É hoje o jogo que vai ter contra eles Se não me engano Finalizou por aqui Bora voltar aqui para a página inicial Do nosso game aqui Para finalizar com vocês O nosso objetivo ó É o nosso... Nosso presidente aqui ó A diretoria do nosso time Da presidente Vai chegar em quarto É... Se a gente continuar assim Viver em cima Como a gente foi nesses dois últimos jogos Nosso objetivo A gente vai conseguir galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo de jogos Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social É para vocês amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau